Foram divulgados os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, relacionados ao primeiro semestre de 2018. Alunos de 79 países foram avaliados nas áreas de matemática, ciências e leitura. O ministro da Educação comentou os dados e falou sobre como é possível melhorar o desempenho do Brasil no ranking. Considerado o maior estudo sobre educação do mundo, o PISA é um termômetro de qualidade do ensino, principalmente na educação básica. Em 2018, o estudo apontou que o Brasil tem baixo desempenho em leitura, matemática e ciências, se comparado com outros 78 países que participaram da avaliação. Segundo o PISA, 68% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem nível básico de matemática. Em ciências, o número chega a 55% e em leitura, 50%. China e Singapura lideram os rankings das três disciplinas. O Brasil investe mesmo em educação básica, ensino médio, isso daqui é para os jovens brasileiros com 15 anos. Ele investe a mesma coisa ou mais que todos os países da América do Sul e fica em último lugar. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a técnica é errada. O objetivo não é ensinar. O objetivo é outro que não ensinar. Para reverter os números, o ministro da Educação destacou que o governo vem adotando medidas para melhorar o aprendizado dos estudantes brasileiros. Entre as iniciativas, programas como Educação Conectada, que leva a internet às escolas e a ampliação do tempo integral nos ensinos fundamental e médio. A gente começa a mudar isso com livro didático, com técnicas diferentes, com métodos diferentes que foram feitos, apresentados e discutidos e começaremos a implementar isso no Brasil inteiro via internet, capacitação e treinamento para os professores brasileiros.